Música Oi, perdi meu boné Acha, gente Beto Show de bola É hora da gente tomar uma água É hora da gente refrescar um pouco Comer alguma coisa Comer alguma coisa, mas comer o que? Ah, comer a jaca Não Você falou, se eu trouxesse o arroz Você dava um jeito de cozinhar Eu trouxe o arroz E aí? Agora eu quero comer arroz cozido, moço Porque eu vou ficar Deu sorte de colocar uma jaca Mas e aí? Só uma jaca, só... O dia todo? Pô, Beto, aí você complica, velho Fala pra mim Cara, eu vou cozinhar isso em que, velho? Tenso Eu vou te dar alguns minutos pra você pensar Cara, você trouxe o arroz? Trouxe o arroz Tá? Então a gente precisa de fogo Pra cozinhar o arroz Fogo, isso Água tem? E algum pote, alguma coisa pra cozinhar o arroz Água tem Tem, mas água também Você faz o fogo? Passo Então faz o seguinte Nós passamos pela moita de bambu gigante Bambu gigante Aquele gossão Aquele gossão Isso Você faz o seguinte Você vai lá e corta um bambu pra mim Se eu pensei em uma coisa aqui Ah, então tá Show? Cortar o bambu é fácil Você corta o bambu Que eu imaginei o negócio aqui Vamos ver se vai dar certo Aí eu vou lá cortar o bambu E vou trazer pra você Eu já trouxe o arroz Vou trazer o bambu Se você não fizer o arroz É que o negócio cai Aí o negócio vai pegar, hein? A gente deve água e vambora Não, eu preciso de proteína, moço Tem muita coisa pra andar por aí Vai lá, vai lá cortar o bambu Então eu vou lá Ó Eu achei que ela tava madura, né? Se tiver madura, ela tá almoço Pelo jeito, tá madura Vamos ver se tá madura mesmo Caraca, moço Madureza aqui vai ser nosso almoço de hoje, ó Que beleza, ó Ó, escuta, ó Olha, água cristalina Agora a gente vai Montar um fogo O Betinho já cortou o bambu Nós vamos ver se a gente prepara Um arroz Pra gente comer E depois que segue, viagem E aí Onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Ah, tá? Eu faço uma olhada E aí E aí E aí Onde é o bambu Ele vai dar o jeito dele cozinhar o... Eu não vou ter desculpa, tem água. Ele vai ter que dar o jeito dele. Eu vou fazer fogo e vai ter que dar o jeito dele. Essa aqui vai ser a nossa panela para a gente cozinhar o nosso arroz. Show de bola! Aí amigo, o fogo já está aceso. Agora é com você, amor. Está conseguindo? Estou quase. Isso aqui é a tampa, Betinho. Isso aqui é a tampa? É a tampa, velho. Está saindo agora, amigo. Vai! Olha! Arrozinho aqui. Não tem arroz ali dentro não, rapaz? É, Beto. Vou arrumar um calcinho e botar lá de lá. Está bom. Está bom. Está melhor? Está bom. Nivelou. Não. Estou do lado da outra. Aqui, olha. Não. Estou. Show de bola! Viu, hein? Estou a sério, velho. Está bom. óh? Tchau. Tchau. Vou botar um salzinho aqui Betinho Claro né Vai acabar um Vai cara Você já prestou atenção na minha colher Agora ó Tampar Agora senta fogo aí Agora senta fogo comigo Tchau 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 Fala aí amigo Aí ó Já preparou O desafio foi lançado não foi Foi A jarra para o suco O limão que você conseguiu Preparei dois copos para a gente Fiz dois pratos Colher Mas seu prato está parecendo mais uma panela Agora É aquela história Só não posso fazer um negócio para você Arrumar açúcar Mas se você vai fazer limonada sem açúcar Limonada sem açúcar Tá bom Caramba Ó Mas vai ficar difícil tomar isso não vai não Mas não cara Dá para tomar Dá para tomar? Dá Tá bom O cardápio vai ser o que? Arroz Limonada O arroz já está secando E a sobremesa Vamos lá ver o arroz A sobremesa vai chover Jaca Aí Aí Beto Prova nós Presta atenção na situação aqui Ó Cara O negócio está bonito Ó Vou tirar isso aqui Do fogo que caiu aqui dentro Aí Olha só É rapaz Aí Betinho Então agora nós vamos lá Toma seu suco Suco de limão Ó Esse suco Rápido Mas está bom demais Aí Desafio lançado Toma Se sirva à vontade Tá Ó Colherzinha Tudo no esquema Aí Beleza Pode se servir Aqui de água E lima seu arroz Está bonito Moço O arroz está dez Falei com você Para fazer Agora eu não sei Como está esse arroz Tá bom demais Ó E a colher A colher está melhor Rapaz Mas não é que está soltinho o arroz Cara E o sabor Está bom demais Tá quente Tá quente Tá quente pra caramba Muito quente E aí Beto Ó Tá bom Gostei Foi da colher Ó Vai ver maneiro Gostei Pensa no arroz gostoso e soltinho, o arroz está soltando da colher, vou ter que comer mais. Gostei, gostei do arroz, que bom é a colherzinha que você fez, foi maneiro, muito bom. Obrigado. Acabou, amigo. Acabou, Beto? Acabou. Agora a sobremesa vai saber ser o que? Chacamos. Que majaca deliciosa. Daí para lá, assim, olha. Assim, olha. Cadê o que você quer que corta assim? Corta assim. Corta assim. Mas por que você quer que corta para lá? Corta assim. Sabe, Betinho? Não. Assim, Betinho? Oi. Assim? É. Assim é que faz. Olha só. He-hei. Coisa bonita, rapaz. Arroz, limonada e sobremesa de? Exato. Assim, Betinho. Olha. Emílio, eu vou falar para você. Ah, só está faltando o quê para nós agora. Só a cama. Só a cama. Só a dormir. Só. Mas nada. O resto está tudo completo. Olha aí, Betinho. Olha aí, Betinho. Repara ela ali. Não precisa de andar agora não, garoto. Ela vai embora. Olha. Que coisa linda, galera. Que coisa linda, galera. Essa... Essa aqui é a minha, Betinho? Essa é uma sobremesa, meu. Olha. Apagando fogo, Betinho? Apagando fogo, vai para ele sair voado. Apagando fogo, vai para ele sair voado. Isso aí? Apagando arroz, a panela? Os caranguejos não comer. Vamos botar ali dentro d'água, para os caranguejos comer. Panela guardada. Os utensílios aqui, junto com o fogão. Fogo apagado. Show, Betinho. Show. Betinho. Oi. Barriga cheia. Caraca. Vem cá. Foi bom. O desafio... Eu consegui, né? Realizou. Você conseguiu. Galera. Você é o cara. Galera. Paramos. Nos alimentamos. E agora... A gente... Vamos seguir a viagem. Deixa eu botar meu boné aqui. Minha careca já refrescou. Já está legal. E agora, Betinho? Nós vamos seguindo até uma longa e longa caminhada. Caminhada pela frente. Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.